E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife e estamos aqui com o Trevor para mais uma missão alternativa no GTA V, pessoal. E a missão de hoje, olha quem que é aqui, ó. Este rapazinho que daqui a um tempo vai liberar pra gente poder caçar no GTA, que eu sei que é uma coisa que vocês gostam muito, então, simbora. Yo, bro. Tô fazendo bosta nenhuma. Cara, isso vai ser bem legal. Em primeira pessoa, principalmente. Será que não muda muita coisa, né? Tá, porra, travei. Aê, porra. Tinha travado meu personagem se dá porquê, mano. Que loucura. Tipo, aqui, vamos lá. Calcinha de puta vai pro chão rápido. Tá, beleza. Vamos derrubar as antenas parabólicas, certo? Eu não tô vendo nenhuma delas aqui, caralho. Pera aí. Então tá, tem uma... Ah tá, já achei, já. Nossa, como eu não tô vendo esse bagulho desse tamanho, viado? Aqui, ó. Já era. Todas no chão. Então bora, velho. Isso aqui, pessoal, é a missão importante pra liberar as missões de caçador, né? Que são feitas pelo... Aliás, são dadas pelo Kletos e feitas pelo... Deixa eu ver se tá longe essa... Eita, porra, botou errado. Pera aí. Ah, puta, não vou andando, não. Vamos de quadriciclo, Kletos. E ele libera as missões de caça e também é um bom treino de sniper, né? Então vem, filho. Vamos no seu carro, que seu carro é mais legal. Então vem, filho. Vem, vem, vem. Então vamos, bora. Cara, o Danny Buggy é muito legal, né, velho? Ó, o interior dele é bem simplão, né? Não tem quase nada. O cara é me xingando porque eu tô batendo o carro dele. Tá, é aqui o ponto. Tá, e agora? Onde eu vou? Ah, tá, tem que seguir ele. Vamos ver o que você é capaz. Então bora. Então vamos lá, ó. Já fazer a mira aqui, o segredo é esperar o carro vir. E, ó, tá. Uh, errei. Errei feio. Acertei. Errei. Ai, errei. Tá, errei, filho. Desculpa. Vamos pro próximo. Ali, ó. Tem um ali, ó. Beleza, ó. Agora vai, hein. Aí, errei de novo. Acertei, garoto. Caraca, olha os gráficos desse jogo, velho. Que animal. Então vamos lá. A gente tá vendo daqui já ele, ó. Ó o meu alvo ali, ó. Vamos acompanhar a velocidade dele na sniper, certo? Beleza, alinhei. Ah, caralho. Caralho. Vou embora, mas tudo bem. Tá vindo outro aí. Vamos lá. Esse aqui tem os pneuzão, hein. Acertei. Boa, garoto. Caralho, velho. Eu sou muito ruim nessa bagaça, né? Desculpem, gente. Há. A assa, todos os caras, do cara é maneira, né, velho. Caralho, preciso depois passar num shoppingzinho pra personalizar o Trevor também. Tá muito basicão. Caralho, eu tô andando muito devagar, velho. Caralho, eu tô andando muito mais populares na cidade. Estou feliz que eu saí com você. Não tem nada perto desse divertido de ser antisocial em sua própria. Qualquer coisa que você faz o traqueiro, eu digo. O que vai acontecer na agenda do anárquista do hillbilly? O que vai acontecer na agenda do anárquista do hillbilly? Ever shot anything with a face? Na verdade, deixa eu perguntar mais uma vez. Ever shot anything with a face on four legs? Agora, Cletus, é importante que você realize que eu sou um homem, plagued por víciosos rumores. Ok. Vamos lá para o rosto. Eu vi alguns coelhos que estão se torcendo por na rua. Eu acho que seria realmente neighborly de nós para se livrar de uma esposa. E nós somos nada, se não, neighborly. O jogo tá me travando, pessoal. Eu não tô conseguindo correr em primeira pessoa. Tá me dando uma aflição. Parece que eu tô travado, tá ligado? Olha só, passarinhos, velho. Só pra testar, só. Olha, ele tá travando, velho. Nossa, que nervoso que me dá. Eu tenho que colocar aqui só pra andar e poder correr, porque o jogo não tá me deixando correr. Tá. Vamos ver, então. Cadê eles? Eu não tô vendo esses coiotes. Tá falando que tá por ali, ó. Ah, já achei. Nossa, eu quero matar dois com um tiro só, velho. Ali, ó. Ah, errei. Caralho, eu não consegui matar mais. Tem um ali, ó. Caralho, velho. Tô muito vesgo, meu Deus do céu. Nossa senhora. Aí, ele voltou. Ó, que dó, velho. Foi comovente essa cena. Boa, garoto. Bom, pessoal. E é assim que liberamos, então, agora a partir de já as missões de... Como é que fala? Caça. Pois é, é só fazer essa missão. Agora ele vai ter mais uma me ensinando a caçar, né? E... Mas é isso aí. Tá liberado agora a missão de caçar. E eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Espero que tenham gostado do vídeo. E sim, não esqueçam de avaliar deixando seu joinha e seu favorito. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Beleza, pessoal? E é isso aí, é isso aí. É isso aí. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E depois eu trago pra vocês, então, a missão de caça de verdade. Que agora, a partir de agora, a caça vai se passar aonde mesmo? Vai ter uma marquinha C, se não me engano. Ou ainda não liberou. Ah, eu acho que não liberou ainda. Não deu tempo. Mas aí vai liberar uma marquinha C no meio do mato. E aí a gente vai poder voltar, então, a caçar e caçar em primeira pessoa. Vai ser louco, hein? Vai ficar igual aqueles jogos de caça mesmo, né, mano? Caralho, vai ficar muito insano. Enfim, pessoal. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Eu espero vocês em um próximo abraço do Patife. Até lá e valeu!